Aceita 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 Valeu Mauro Valeu Mauro Valeu Mauro Vamo Vandes Se você pegar a cipada é só uma coisa Mas se não pegar vai pagar a lei Caste Vamo Fondo Vamo Fondo Valeu, Brunca Valeu, Brunca É hora, Brunca Bora, Brunca Bora, Brunca Esse aí tá fácil É aí mesmo, Brunca É lá mesmo Aí, é dele mesmo É dele mesmo aí, ó Vai se consagrar Vai se consagrar É? Já ficou assim, né? Já ficou assim, né? Não tem? Vai, Levento, Serra, vai É a primeira vez Ah! Valeu, Brunca Valeu, Brunca Viva na bola, o que nervoso Vai, Brunca 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 É, Brunca Vai, Brunca Vai, Brunca Vai, Brunca É, Brunca Pega, fruto Prato Pega pra fora Pega mãe Pega mãe Ei, Regi! Ei, Regi! Vamos, Regi! Vamos, Regi! Vamos, Regi! Vamos, Regi! Vamos, Regi! Esse aí está nervoso! Você deve perder! É esse, bacana! Vamos lá, não! Vamos para cá, Valando! Vamos, Regi! Vai, Valando! Espera, Valando! Espera, Valando! Vai, Valando! Vai, Valando! Vai, Valando! Vai! Suba! Ele não quer bater, bate o outro! Vai, Cid! Suba! Ei, ei, vem aqui no chão Tô com medo de bater, tô com medo do chão Agora, agora sim, agora sim acabou Agora eu sei Deixa eu ver tua cara Ah, tá feliz, você vai errar Se você tá feliz, você vai errar Vai, vai Opa, ei, você lembra? Viu, né? Viu, né? Viu, né? Viu, meu Deus Viu, meu Deus Viu, meu Deus Viu, meu Deus Deixa ele bater Deixa ele bater, deixa ele bater Aê! Valeu, Zubá Ei, Zubá Último pênalti da decisão aqui A decisão ainda pra semifinais ainda, né? Mas é, a emoção é brava a ideia Tremeu as pernas, como é que foi? Não, é que, pô, cara No momento a gente tá estando por dificuldade Mas São João sempre no coração E outra coisa, você perdeu um gol ali, chutou na trave Era pra definir a partida aquela hora ali, né? Então, eu fui muito confiante na bola Até na hora de bater Não coloquei muita força, mas São coisas do futebol, né? E foi E merecimento teu aí Você fez o último gol aí da decisão Dos pênaltis e acabou levando o time pra semifinais Beleza, é isso aí Parabéns, esse aqui é Zuba É Zuba aqui do time, é do São João Classificado entre os quatro aqui do Ribeirão Valeu, valeu, Zubá Estou aqui com o goleiro Vande O goleiro Vande, se redimir o Vande Levou um frango no primeiro gol Levou um frango no primeiro gol, né Vande? É pena que esse Sorte que não foi filmado esse frango, né? Ainda bem Mas o pênalti que você defendeu Tá filmado aí, a redenção aí Como é que foi essa decisão aí? Nervosa? Nervosa, nervosa, nervosa É um time que não dá pra dar baixar a guarda O time deles é marrento, tá? Faltou uns eventos, mas tá bom Valeu E qual foi a tática ali pra defender aquele pênalti? Os companheiros, né? Mandaram se adiantar também Bacana, adianta a Manchester, mas mandaram adiantar Adiantei um pouquinho Fui, feliz Beleza, esse é o Vande O goleiro que defendeu o pênalti aqui do São João Valeu